Esse aqui é o menuzinho de itens da licitação. O que eu fiz anteriormente já está salvo. Então, o nome daqui do instituto com a minha UASG, a modalidade da minha licitação que é pregão, o número da minha licitação está aqui, a forma e a característica dele também. Vocês podem ver que aqui a quantidade de itens está marcando 5 e o total de itens incluídos está 0 porque eu não coloquei nenhum. Isso aqui vai mudando conforme a inclusão. Então a gente clica aqui em incluir item. Aparece as telas aqui para preencher, para colocar o item e eu vou começar pelo item de material aqui. Você pode colocar aqui material, se for serviço, seleciona serviço. Nessa caixa, você vai colocar o código CATMAT que vocês têm aí, que vocês passam para a gente no mapa comparativo. Colocou, clicou aqui na lupinha, ele vai aparecer. Como eu estou sem o código CATMAT aqui, e é legal vocês saberem também, vem aqui pela descrição. Então o meu primeiro item vai ser caneta. Coloco caneta, clico na lupa, ele me aparece o cadastro do CATMAT para selecionar. Detalhe, tem vários tipos de itens com a palavra caneta. Você tem que ver o que mais se adequa para você e se for necessário, coloco alguma coisa a mais aqui, no meu caso a caneta esferográfica. Então eu vou colocar caneta esferográfica e vou dar um pesquisar novamente. Ele já filtrou todo tipo de item como caneta esferográfica, porém, tem itens que estão ativos e tem itens que estão inativos aqui. Tem que prestar atenção porque somente vai ser aceito para publicação itens ativos. Item ativo ele não aceita. E essa inativação quem faz é o Ministério do Planejamento. Então tem que ficar esperto na hora da pesquisa aqui para selecionar somente itens que estejam ativos. Detalhe, eu vou selecionar isso aqui, caneta esferográfica barra caneta esferográfica. Vocês podem ver que apareceu essa descrição aqui que ela é bem simples. E todas as caixas me permitem preencher alguma coisa. Então o que eu vou fazer aqui? Vou copiar e colar a minha descrição no termo de referência. Colo aqui. Para não ter erro. Tem que estar igual ao termo de referência aqui. Então eu vou copiar lá e vou colocar caneta esferográfica, azul, corpo plástico, enfim. Copiar o que tiver lá e colocar aqui. Quantidade. Quantidade do item é o quantitativo total. Eu, no meu caso aqui, vou estar comprando 100 caixas. Tem que tomar um certo cuidado com a unidade de fornecimento, sempre de acordo com o termo de referência. Por quê? Porque se você, por exemplo, colocar aqui 100, não prestar atenção ou colocar errado aqui, colocar, por exemplo, unidade, e no seu termo tiver caixa, o fornecedor pode questionar e você pode perder o item na listação, porque aqui ele vai colocar o preço de unidade. Então ele vai colocar o preço de 100 canetas. Então presta atenção, isso aqui, o pessoal comete muito erro de verificar a quantidade total e a unidade de fornecimento tem que estar de acordo com o termo de referência. E se o seu termo não tiver, a unidade de fornecimento tem que fazer uma revisão para colocar. A gente já pegou muito termo de referência que tinha a descrição do material, a quantidade, mas não tinha a unidade de fornecimento. E na hora da listação só o que o pessoal percebeu. Então, por exemplo, o exemplo da caneta aqui. Na hora da listação tinha lá a quantidade de 100, caneta azul de material, corpo plástico, enfim, com todas as características e não tinha unidade. O fornecedor colocou, claro, unidade. E a gente fez o orçamento de caixa com 50. Teve que cancelar o item porque não deu certo a compra. O preço estava muito diferente e a gente acabou não comprando. Então perdeu a listação de bobeira. Voltando aqui. Então a descrição está aqui. Faz a descrição o mais completa possível de acordo com o termo de referência. Essa caixinha de item sustentável aqui. Por enquanto não preenche nada. Nós estamos aqui com um grupo de trabalho verificando a questão da sustentabilidade para as compras do instituto. E eles ainda estão trabalhando e não tem nenhum resultado pronto. Enquanto não tiver nenhuma informação da nossa diretoria com relação a critérios de sustentabilidade, não preenche nada, deixa em branco. Ok? Então aqui, quantidade do item preenche. Unidade de fornecimento aqui no meu caso é caixa com 50. Critério de julgamento, menor preço, sempre. E o valor total estimado é a média que vocês obtiveram do total aqui dos orçamentos. No meu caso aqui, uma média de 300 reais. Um detalhe aqui agora, antes da gente continuar. Na questão da escolha do item, eu escolhi esse item aqui que ele é chamado item genérico. Ou seja, eu consigo mexer na descrição dele. Existem itens que não são genéricos. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Estou colocando a caneta de novo. E vou selecionar um que não seja genérico para a gente ver como é que ele vem. Vou colocar aqui caneta, esferográfica, azul. E vou dar um pesquisar. Agora vocês podem ver aqui que aparecem descrições completas. Diferente daquela outra momento que estava aparecendo a descrição bem genérica, bem vazia. Ele está aparecendo agora descrições completas, porém a maioria inativa aqui. Então a gente vai verificar uma que esteja ativa. Então aqui, caneta esferográfica, azul. E está ativa. Vou selecionar. O que mudou? Mudou agora que a descrição está travada. Você não consegue copiar a descrição do seu termo de referência e colar ela aqui. Vai ficar a descrição que está no catimate. Legal, se a sua descrição, no começo, para fazer o seu termo, você copiou do catimate, perfeito, vai estar igual a isso aqui. Às vezes não está. Às vezes o catimate não tem uma descrição 100% igual ao que você quer. O que você vai fazer? Vai pegar o mais parecido possível e vai selecionar aqui. Primeira opção, procurar um genérico. Se a sua descrição não tem um genérico, só tem uma descrição cheia dessas travadas e não está 100% igual, não tem problema. Pega a mais próxima possível e utiliza. O edital diz o seguinte. Caso existe divergência entre o catimate aqui, que é o sistema que vai sair no empenho, que vai sair no pregão para eles verificarem e tudo mais. Caso houver divergência entre essa descrição e o termo de referência, o que vale é o termo de referência de vocês. Então, o fornecedor sabe que ele é obrigado a fazer as cotações de preço baseado no termo de referência. Exemplo. Se a sua caneta fosse tipo escrita fina e aqui só tem escrita grossa, como a que eu selecionei, não tem problema. O fornecedor é obrigado a cotar por escrita fina todas as características que estão lá no seu termo e te entregar o que está lá. Se chegar uma descrição baseada no que está aqui, não vai ser aceito. Então, não tem problema se não ficar igual. A preferência é, procurem deixar o mais igual ao termo de referência possível para vocês não se complicarem durante a listação. Mas se não tiver jeito, use o mais próximo possível. Tudo bem, porque eles sabem que o termo de referência é o que manda. Detalhe aqui nesse caso, está travada a descrição, a quantidade está liberada, então eu vou colocar 100. Só que olha o detalhe aqui na unidade de fornecimento. A unidade de fornecimento agora, ela não deixa eu digitar, ela também está travada. Então, aqui eu vou ter que selecionar alguma delas aqui que me atenda. Então, no meu caso, caixa com 50, tranquilo, vou utilizar o que está aqui. Se não tivesse, se não tivesse a unidade que eu quero, por exemplo, se eu quisesse uma caixa com 75, tem, claro, tem que existir no mercado, mas se não tiver aqui, vai para a unidade. E aí, claro, acerta aqui a quantitativa total. Então, por exemplo, eu estou comprando 100 caixas com 50, que seriam aqui 5 mil canetas, você vem para a unidade, altera aqui o quantitativo, para dar na mesma. Mas, de preferência, procurem deixar igual. Se for necessário, altera o termo de referência de vocês para ficar igual aqui. Se você estava pedindo uma caixa com 75, ao invés de deixar a comunidade também que você pode fazer, seria mais fácil você ir lá no termo de referência e trocar para a caixa com 50 e acertar aqui a quantidade de caixas também, para ficar o mais próximo possível, para evitar problemas na hora da licitação. Critério de julgamento, menor preço. Valor estimado, então 300 reais. Tipo de benefício. Aqui, vocês vão selecionar sempre benefício tipo 1, que é participação exclusiva de micro e pequena empresa. Benefício tipo 2, ele é uma participação mista e benefício tipo 3, ele separa um percentual para ME. No nosso caso, a gente sempre utiliza o benefício tipo 1. Margem de preferência e aplicação de decreto, a gente vai ver, tratar isso aqui separado. Por ser um pouquinho diferente se aplicar apenas aqui, no caso do decreto 7174, para a informática e as margens de preferência também se tratarem de aquisições exclusivas de determinados materiais, a gente vai ver num vídeo separado. Por enquanto, eu não vou tratar disso. Como nenhuma das duas se aplica à minha aquisição aqui, eu vou salvar o meu item e vou dar sequência. Clicou aqui em salvar item, ele te dá uma mensagem. Recomenda-se a utilização de benefício para ME e PP, para itens com valor menor ou igual a 80 mil. Deseja continuar sem informar o tratamento? Não. Então, mesmo que você não selecione aqui, o sistema te obriga, ou pelo menos te lembra a selecionar. Você pode continuar sem, só que aí é por sua conta e risco. Ele te informou que você deveria selecionar. Então, aqui, benefício tipo 1, está selecionado, salvo item. Está aqui, item de listação foi incluído. Então, esse item está salvo e vocês veem que aqui embaixo, agora, apareceu uma informação. Informe, pelo menos, uma pesquisa de preço de mercado para o item. E novos botões. O que acontece? O sistema, ele, toda vez que você cadastra um item, ele te pede para, pelo menos, cadastrar uma pesquisa de preços. Você não consegue seguir se não cadastrar, pelo menos, uma para cada item da licitação. Se forem 300 itens da licitação, são 300 pesquisas de preço que você tem que colocar, uma para cada item, pelo menos. O que tem que fazer? Pega o processo, pega o mapa comparativo que lá estão as suas pesquisas de preço e informa uma delas aqui no sistema. Como? Clica aqui em pesquisa de preço de mercado. Ele vai te abrir aqui a tela de pesquisa de preço do item. Então, está aqui, item 1, toda a descrição do item 1 e a sua pesquisa de mercado. Lembrando que essa pesquisa de mercado, ela tem validade de 60 dias para trás a partir da data da publicação aqui. Então, por exemplo, eu estou fazendo minha pesquisa hoje, aqui no calendário eu tenho que selecionar até 60 dias. Por quê? Porque a validade das pesquisas de preço que estão no processo são de 60 dias. Pega o processo, uma das pesquisas, ela tem que estar dentro dessa validade. Se não estiver, tem que ser feito novos orçamentos. Minha pesquisa de preços fictícia aqui foi feita agora em julho, no dia 22. O valor total pesquisado, 350 reais. O meu preço estimado era 300. Não precisa ser a menor, desde que seja uma das três. Informar aqui a marca e o fabricante não é obrigatório, mas aqui a gente pode informar. Isso aqui não sai em lugar nenhum, essa pesquisa é totalmente para ficar no sistema Comprasnet só aqui, para obrigar você a pelo menos fazer uma pesquisa. Tipo de fornecedor, pode ser pessoa física ou jurídica, dependendo da sua contratação. 90% das nossas contratações são pessoas jurídicas, tá? Então, seleciona a pessoa jurídica, informa o CNPJ, clica na lupa, vai aparecer o nome dele aqui e está tudo certo. No meu caso aqui de treinamento, eu vou colocar a pessoa física e o meu próprio CPF. Ele apareceu aqui uma informação do nome da razão social, vou salvar minha pesquisa. Pesquisa de mercado foi incluída. Vocês vão fazer esse procedimento para todos os itens. Agora, como eu já informei o item 1 e a pesquisa do item 1, eu vou voltar aqui para item. E novo item agora. Verificando aqui em cima que quantidade de itens, 5, total incluídos, 1. Então, prestar atenção aqui, tá? Para não se perder, vou incluir o item 2 agora. Tá? Vamos lá. Então, agora mais um código de material. Agora vai ser um caderno. Pesquisar. Lembrando, sempre, se selecionar um genérico, é melhor, porque você pode copiar a sua descrição do termo de referência e colar aqui. Se não tiver um genérico, pega aquela descrição travada, o mais próximo possível do termo de referência. Então, conforme termo de referência. Caderno, nome caderno escolar. Se eu tivesse a minha descrição completa, ela estaria aqui. Linkando ela com o termo de referência. Quantidade total de itens. Estou comprando 100 de novo. Aqui, unidades, caderno por unidades. Critério de julgamento menor preço e o valor total estimado, 600 reais no caso. Benefício, sempre, tipo 1. Grupo. Por enquanto, não vamos mexer aqui nessa questão de não agrupado. Ele só está me informando que o item não está agrupado. O agrupamento a gente vai fazer no final. Salva o item. E inclui a pesquisa de mercado para ele. Valor total pesquisado. Lembrando, sempre, o valor da pesquisa. Então, aqui, minha pesquisa foi feita no dia 22. O valor total pesquisado, nesse caso, foi o valor de 580 reais. O fornecedor sempre vai ser aqui o CNPJ que tiver no seu mapa comparativo. Pesquisa. Salva a pesquisa. E salva a pesquisa. A pesquisa foi incluída. E assim, a gente vai fazer até o item 5. Pronto, pessoal. Os 5 itens da minha licitação já estão incluídos aqui, como vocês podem acompanhar. Quantidade de itens 5. Total de itens incluídos 5. Então, agora, a gente passa para a questão de incluir a relação de itens. O que acontece aqui antes, só para avisar para vocês aqui. Você pode cancelar ou tirar algum item daqui? Pode. Se por acaso você lançou um item a mais aqui, eu consigo excluir? Consegue? Como que eu faço? Você vai clicar em itens e vai vir para essa tela aqui, onde tem o resumo dos itens lançados. Seleciona o item que você quer excluir. Clica aqui em alterar. E aqui o botão excluir itens. Então, se por acaso você excluiu um item a mais aqui, você incluiu um item a mais aqui e o sistema permite. Então, quantidade de itens 5. Total de incluídos 6, por um acaso. Você seleciona o item que você quer excluir. Entra nele aqui através do menuzinho alterar. E exclui. Não tem problema. E se por acaso você excluiu um sem querer e ficou faltando, consegue incluir um novo item normal aqui através do botão novo item. Então, não tem muita dificuldade aqui. A gente pode dar sequência. Cliquem em itens. E nesse menu principal dos itens da listação, como vocês podem ver aqui, todos os itens estão preenchidos. Todos os itens estão consistentes. Se tivesse alguma inconsistência, como por exemplo, faltar alguma informação no item ou falta a pesquisa de mercado, o item ia aparecer como inconsistente. Como pode ver aqui, está todos os itens preenchidos e consistentes. A gente pode gerar a relação de itens, que é o próximo passo. A gente é obrigado a gerar a relação de itens para passar para a próxima parte da publicação. Cliquem em gerar a relação de itens. Vocês podem ver aqui que ele dá um resumo do que foi feito até o momento. Aparecem aqui as informações do seu pregão, o número do pregão, o ano da listação e o botão para você gerar a relação de itens. Clica no botão gerar a relação de itens e ele vai te dar a mensagem, a relação de itens foi gerada com sucesso. Clica no botão gerar a relação de itens.